Oi pessoal, pra quem me conhece, me chamo Socorro Sanz e aqui eu tô mostrando aqui um tour aqui da lojinha, tá pessoal? Olha só, tem alguns ursinhos, já tem cesta aqui já montada para o dia dos namorados, dia dos pais também, né? Aqui é uma taça com bombom, uma florzinha, tem algumas flores artificiais ali que eu faço arranjo, gente. Tá aqui, ó, tem microfone, esses ursinhos aqui para montar cesta, taças, utensílios de casa, ali à frente da loja tem três nichos lá em cima. Aqui a gente deixou só a parte de tecido, né, que é roupa, aqui é boné, aqui tem alguns shorts, vestido, blusa, lá em cima tem três manequim com blusa. Aqui tem alguns arranjos, meus tapetes de crochê, tá vendo? Aqui, ó, tem esse outro arranjo pequenininho que eu fiz para ficar em cima do balcão, aqui tem algumas linhas que eu trabalho, né? Cachecó ali, ó, tem outra parte ali de cachecó também. E é isso, gente, ó, lá na, na, aqui, ó, tem meu suplar que eu tô fazendo, ali são algumas grades, colocar em área. Aqui é um suplar vermelho que eu tô fazendo seis, já fiz quatro, falta fazer mais dois. Eu vou fazer o jogo de seis, eu coloquei um jogo de prato meu aqui para mostrar como que fica. Esse arranjo aqui, esses corações eu comprei para estar colocando nas cestas, né, para ficar mais bonitinho, bota um coração, uma caixa de bombom. Aqui tem algumas roupas, né, que eu deixei algumas embaladas por causa da poeira que pega. Ali são embalagens também plásticas para os arranjos, aqui é os carrinhos de herbaldo. Aqui tem corda de violão, tem campainha, tem, é, é, outras peças aqui que eu nem entendo o que é, isso ali é braço e violão. É, carregador, aqui tem meu chaveirinho, meu chaveirinho aqui em cima. Aqui é minha máquina que eu trabalho, aqui é meu birô. Aqui, ó, tem dois corações, dois suplar que eu tô fazendo. Aqui são para mim fazer arranjo. Olha só, gente, aqui é, eu tô mostrando para o lado de dentro, ó. Aqui tem mais coração, ali tá meus ursinhos, que eu comprei, que eu achei eles tão lindinhos. Ui, caiu. Achei eles tão bonitinhos, ó, tá vendo? Bem bonitinho mesmo eles. Ali, ó, é, tem uma cerveja ali na cestinha, duas taças, até uma barra de chocolate também, só dá para ver do lado de dentro. E aqui os cachecol, aqui algumas peças de bico, aqui são as embalagens, né, as sacolas, para fazer presente, né. Aqui são sacolas e embaixo é papel de presente. É isso, gente. Tem que ter embalagem, né. Aqui são sacolinhas. Essas sacolas são pequenininhas. Eu tô, é, vendendo perfume. Aí comprei elas. Aqui são laços. Laços para colocar nas cestinhas, naquele saquinho lá, né, quando a gente embala no saquinho. Olha só. Aqui são algumas cartelas de rifa que eu vendo também. Rifa com cinquenta nomes. Aqui eu comprei esse suporte aqui, essa sacola, para colocar os saquinhos plásticos dentro, porque fica tudo dividido por tamanho. Aqui tem dois tamanhos, mas eu tenho uma bem grande, tá guardado. Olha só a frente. Nossa bisse tá lá fora. Aqui só bota pra dentro depois de cinco e meia. Aqui é onde eu trabalho. Aqui eu tô mostrando por dentro já. Olha só. Ali fica os bonés. Aqui é algumas roupas penduradas. Aqui pega muita poeira, gente. Aqueles três manequinhos ali. Aqui eu vou botar outra plancha nessa parede. Aqui são mais alguns corações que eu comprei. Olha só aí meus arranjos que eu mesmo fiz. Comprei a flor artificial, o vaso e a argila. E fiz. Aqui são meus crochê. Aqui é um jogo de banheiro, gente. Esse aqui, ele é uma cor... Eu esqueço o nome da cor desse barbante. Ele é bonito, parece mostarda. É o tapete, o pé do vaso e a tampa do banheiro tá aqui dobrado. Aqui são mais outro soplá, né? Com outro pendurado ali dois. E tem mais dois lá no balcão. São quatro que eu tô fazendo. Esse rosa aqui eu só fiz um. Só fiz um deles. Só de mostra mesmo, gente. Então é isso, ó. Tá vendo a visão? Esse vasinho pequenininho que eu fiz, tá bem? Fiz de uma tacinha de doce. Olha só. Fica assim. Pouquinha coisa, mas o pouco com Deus é muito, né? Aqui, ó. Aqui são os manequins femininos. Esse aqui é o macacão. Ele contém laica. Ali tem um short com a blusa. Olha só, gente. O tapete tá sujo. Desculpa aí, gente. Aqui tem essa visão aqui. Quando você entra, você dá de cara com esse balcão. Tá? Aí tem ali, esse manequim fica ali do lado. Só que a tarde eu mudo pra o lado de cá, gente. Pega um pouquinho de sol. Ali lá em cima tem três nichos, ó. Tem um nude, um branco e um rosinha. Tinha um azul também, mas eu dei de presente. E aí é a visão. Da lojinha. Espero que vocês gostem, gente. Se vocês gostou... Vocês curtem, compartilham. Deixa comentário pra mim tá respondendo. Se inscreve no canal, tá, gente? Pra ajudar o canal. O canal é pequeno ainda. E essa é a visão. Mais uma vez, mostrando aqui a vocês. E é isso. Que só são shorts. As calças eu guardei, gente. Pega muita poeira. Então, tem calça, tem mais shorts. Tem blusa, mas eu guardei tudo. Então, eu já quero ir me despedindo de vocês. Meu, muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti